Olha só pessoal, já estou chegando aqui no Calçadão Miguel Arraes em Santa Cruz pra trazer pra você aqui fornecedor, já sabe né, pra você ganhar dinheiro aí na sua região comprar roupas aqui com nossas dicas, já vai se inscrevendo, chega naquele mega like, compartilha gente, eu tenho aqui camisas UV ao preço de 12 reais né, 12 reais pessoal tem aqui pra você camisas UV no Moda Center Santa Cruz no Calçadão Miguel Arraes olha só, tem muitas variedades aqui, os tamanhos é PMG? MGGG pessoal, camisas UV eu tenho pra você ao preço de 20, ou melhor, de 12 reais aqui 12 reais aqui, qualquer um aqui? 12 reais tá de quanto ali a moda íntima ali, as calcinhas? 4 reais 4 reais, isso é no microfibra né? Microfibra pessoal, pra você aqui chegando, se ligando, fornecedor está aqui, ó, microfibra aqui pessoal está aqui no Moda Center Santa Cruz, gostei das camisas UV no preço hein aquele preço bem popular aí pra sua loja, pra você ganhar dinheiro falar que viu aqui no Marcos Vendas, Soritama e Região, 0819-9760-3352 esperando você aqui no Moda Center Santa Cruz, está certo o número, né? 9760-3352, camisas UV, o pessoal está aqui esperando você no Moda Center Santa Cruz gente, UV, a partir de 12 reais, eu tenho pra você aqui no Moda Center Santa Cruz e o envio, 10 peças, excursão, transportadoras aqui no Moda Center hein você então aqui chegando, se ligando, conferindo, deixa aquele mega like, compartilha que a gente tem sempre ótimas dicas pra você pessoal, top hein, se liga com a gente, vai compartilhando chega no like, tamo junto, uma variedade aqui hein pessoal, se liga então com a gente ó pessoal, trazendo aqui pra você mais um fornecedor no Moda Center Santa Cruz aquele preço bem popular mesmo aí pra você, a gente tem preço bom hein preço bom de verdade pra você, 9 reais eu tenho aqui essas peças aqui que tecido é esse jovem? qual o tecido? suplex suplex hein gente ó, suplex, aqui é 9 reais, 10 reais e 12 reais, não é isso? minhas amigas, merece aquele like, aquele compartilhamento porque tá top isso aqui já aqui, 3 tamanho PMG de 9 de 9 GG de 10 GG de 10 aqui, deixa eu trazer já esse contatinho aí ó, 0819-9182-7677 calçadão, setor branco, rua AM, inbox 98-99 hein esperando você aqui, minhas amigas, vem pra cá conferir Yeshua né, o nome aqui Yeshua está aqui com camisetas, conjuntos, muito legal sim, vamos lá, aqui a gente tem de quanto essa aí? a GG de 10 de 10, GG de 10 os infantil aí tá quanto hein? 9 9 reais 5 modelos o envio nas excursões, quantas peças minha amiga? parto de 15 peças 15 peças, 10, 15 peças essa daqui é a XG de 12 XG de 12 e lembrando que estica né, tem uma elasticidade boa pessoal, suplex é bem ó só, muito legal ó o preço de 12 reais aí 12 reais gente ó as blusas de 12 você é o caneladinho né? é, é o caneladinho caneladinho 12 reais obrigado amiga se liga aqui nesse fornecedor aqui no Moda Center Santa Cruz faz aí teu pedido e fala que viu aqui no Marcos Vendas Toritama em região que tá top gente aqui a gente tem infantil esse infantil aí veste até que anos? quantos anos? até os 5 anos até os 5 anos muito bom hein? pra você aqui chegando, se ligando envia uma excursão transportadoras pra você que se liga com a gente tem variedades, tem blusas olha só que lindo gente muito bom pra você aqui chegando confere aí então aqui a Iachua que está aqui no Moda Center Santa Cruz no Calçadão Miguel Arraes esperando você mais uma vez aqui contatinho pra você pedir e falar que viu no Marcos Vendas Toritama em região chega no like minhas amigas compartilha aí então viu tem pra você aqui ó modinha barata naquele preço a partir de 9 se liga com a gente ó pessoal trazendo aqui mais um fornecedor pra você no Moda Center Santa Cruz Calçadão Miguel Arraes gente olha só esse preço merece like vai compartilhando deixando aquele like que a gente tem sempre ótimas dicas vamos crescer isso aí gente vamos crescer esse canal aí que é de vocês pra quem compra pra quem vende quer ganhar dinheiro aí quer montar a loja se liga aqui no Marcos Vendas Toritama em região olha essas peças a partir de 8 reais que eu tenho pra você tem calças ali que é 12 e tem aqui ó ao preço de 8 reais esse short aí é a partir de 8 né jovem 8 reais os tamanhos aí que tamanho? PMGGG PMGGG pessoal olha essa calça aqui ó GG que tecido é esse? suplex pessoal no suplex eles tem aqui peças a partir de 8 reais se você chegou aqui nesse vídeo até agora aqui ó deixa aquele mega like porque merece e já esse contatinho aí pra você aqui fazer seus pedidos um envio aí quantas peças jovem? 20 peças excursão transportadora faz Correios Correios também 0819-8281-10474 0819-810-2973 esperando você aqui ó no Moda Center Santa Cruz Carlos Sadão Miguel Arraes no Setor Branco Rua M Box 98 hein tá aqui esperando você com peças aqui muito legal esse aqui tá de quanto? 10 reais 10 reais ao plus size 10 reais plus size G1 ao G3 gente é pra você fazer sucesso na sua confecção e já conferi aqui a Mega Fitness está aqui então esperando você Mega Moda Fitness está aqui esperando você com peças ao preço de 8 reais 8, 10, 12 até 12 reais muito bom hein é preço pra você levar pra sua confecção e ganhar dinheiro aí se liga com a gente vai compartilhando chega naquele like tamo junto com você olha o padrão gente plus size muito bom né se liga aqui com a gente e compartilha olha pessoal trazendo aqui pra você Moda Praia se liga aí então que o verão tá chegando por aí né então aí pra você chegando se ligando a Meri Moda Praia está aqui com peças a partir de 9 reais gente tem esse short aqui ó pra você ao preço de 9 reais tem assim ó de 10 de 12 de 15 lá em cima a gente tem peças também a partir de 9 hein aqueles vestidos de renda ali ó pra você a partir de 9 reais fornecedor está aqui no Calçadão Miguel Arraes esperando você Moda Praia de 9 reais eu tenho pra você aqui no Moda Center Santa Cruz a Meri está aqui olha só Meri Moda Praia pra você aqui que chega se liga compartilha chega naquele mega like ó pessoal já esse contatinho aí pra você 0819-999-788-47 está aqui esperando você está no Altas Horas também no Altas Horas está lá no Setor Branco aqui o Calçadão né Setor Branco deixa eu ver ó pessoal Setor Azul Setor Branco é isso e aqui no Calçadão Miguel Arraes é isso mesmo Calta Azul certo Setor Azul é tudo aqui no Calçadão não é isso gente ó Setor Azul aqui no Calçadão em Setor Branco pra você aqui chegando se ligando olha o endereço deles aqui no Setor Branco eles estão aqui na Rua N no box box aqui é o que mesmo 98 e 100 pessoal se liga aqui é fornecedor pra você levar pra sua confecção moda praia a gente tem aqui fornecedor diferenciado se liga aqui lá em cima a gente tem peça a partir de quanto de 15 reais ali em cima essa saída aqui esses vestidos aí 20 reais a partir de 20 ali pessoal essa daqui tá de 15 olha só as blusas é saia e blusa aí gente 10 reais aqui ó é saia e blusa ao mesmo tempo tem base ó gente isso aqui é uma saia e blusa beleza pra você aqui que chega se liga compartilha gente peças a partir de 9 reais e 10 reais a gente tem aqui nesse fornecedor gostei do preço já estou trazendo pra você aqui a Meri Moda Praia pra você aqui que chega se liga deixa eu mostrar aqui de perto pra vocês olha só tem aqui ó com os botões tem ela assim 20 reais aqui né só viscose né viscose eles trabalham com viscose com renda gente olha só muito bom Meri Moda Praia achei aqui pra você já estou trazendo essa aqui é de 10 essa aqui é aquela saia ali em cima gente essa é uma saia que se transforma em blusa muito bom né você viu aí já saia que se transforma em blusa a gente tem aqui nesse fornecedor o envio aí quantas peças 10 peças faz Correios Correios também está fazendo só no transportador de excursão correios não transportador de excursão eles estão fazendo olha essa saia aqui muito bom né e você aqui chegando se ligando conferindo fornecedor diferente de Moda Praia peças a partir de 10 eles estão aqui então esperando você olha só na rua N no box 98 ao 100 e aí gente muito bom né peças de 9 de 10 reais saída de praia ali em cima muito legal verão que está chegando por aí esse fornecedor aqui é pra você aqui comprar e fazer sucesso aí ganhar dinheiro aí na sua região que tem praia muito legal ali em cima tem peças a partir de 10 bom demais né deixa eu mostrar aqui o Instagram deles aqui pra vocês também olha o Instagram aqui ó Mery Moda Praia é normal aqui né Mery Moda Praia no Instagram aí então pra você também conferir e se você vem aqui no Moda Center é Altas Horas e também aqui no Calçadão Miguel Arraes gostei do preço gostei da mercadoria e você gostou aí também deixa aí nos comentários gostei que a gente vai estar sempre aí atento aos comentários de vocês beleza pessoal fica com Deus aí vai compartilhando chega no like compartilha e a gente estamos junto com você é bom demais se liga com a gente e aí e aí e aí e aí Obrigado.